A internet está lotada de gados, todo mundo sabe disso, e olha, dessa vez a gente não tá falando de jogadores de Free Fire especialmente não, viu? Agora a gente tá falando, na verdade, é daqueles caras, né, que ficam seguindo diversos streamers, que utilizam do seu corpo assim pra chamar atenção, né, com aquele adequatão, com aquela minha ensaia, falando que ama muito vocês, quero conhecer todos vocês, mas na verdade ele não quer conhecer porra nenhuma, só quer o seu dinheiro, né, só quer o seu donation, essas coisas. A gente sabe muito bem que temos essas streamers periguetes por aí, que só querem justamente isso dos seus fãs, e que aí acontece, monta um rebanho, né, monta um gado literal, porque o cara acredita fielmente, não, eu vou conhecer a streamer, eu vou conhecer a Gamer Girl e ela vai ser minha web namorada, eu tenho certeza disso, sendo que a gente sabe que isso nunca vai rolar, mas olha, apesar da gente adorar zoar esses caras, a gente adorar zoar esses streamers, cara, chegam alguns momentos assim que a gente se assusta, como é o caso que a gente vai passar pra vocês hoje, porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, agora eu acho que nós vamos contar pra vocês a história do gado que quer seduzir as streamers da Interwebs, esse cara aqui é um verdadeiro, é, galanteador, é um Don Juan moderno, ele quer seduzir, ele quer galantear esses streamers, a questão é, ele vai conseguir? Eu acho que não. Ah, é muito errado isso, cara, não, é engraçado, cara, que assim, eu fico pensando nesses caras quando eles assistem essas minas na stream, e eles devem pensar assim, nossa, eu vou falar com ela, vou dar o dinheiro pra ela, e automaticamente ela vai se apaixonar por mim, né, os caras devem prometer milhões de coisas, eu te prometo casa, carro, vem viver comigo, me passa seu endereço, os caras devem achar mesmo... É que ela é diferente, cara, ela é diferente, depois que eu doei mil reais, ela ficou diferente comigo. E é engraçado, ela ficou diferente porque você doou, né, é claro. E é engraçado também que, tipo assim, a streamer geralmente não fala que tem namorado, né, mas se você parar pra pensar assim, talvez ela tenha um namorado e não fala pra poder ganhar dinheiro, né, a gente já teve alguns exemplos aí, então assim, você tá sendo um iludido, mas assim, esse caso de hoje é engraçado, mano, é engraçado. Bom, é um caso excepcional, vocês vão entender essa história por completo, fascinante, cara, fascinante. Olha, antes da gente contar essa história bizarra, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, olha só, essa história tá vindo de uma matéria fantástica, fantástica, do website gringo Dexerto.com, ele que traz um monte de notícias de streamers, do mundo dos games em geral. E cara, essa matéria aqui tá fantástica, porque além da história ser bizarra, a matéria também fala um monte de asneira, então assim, não tem como não zoar. Olha só, aí a matéria se lê por As streamers da Twitch relatam e-mails e fotos bizarras de fãs. À medida que a transmissão ao vivo continua a crescer em popularidade como profissão e passatempo, cada vez mais emissoras estão relatando interações estranhas com fãs entusiasmados até demais, um dos quais levou a um flirt para o próximo nível. Mano, olha só como é que começa aqui, ó. Infelizmente, muitos streamers populares da Twitch lidaram com assédio pessoal e online, geralmente de fãs que disputam um possível relacionamento com eles depois de assistirem as transmissões. Pra vocês terem uma noção, galera, acredite ou não, tá tendo gado que tá brigando no interwebs, falando, não, a Gamer Girl vai ser minha namorada, não, eu doei mais dinheiro esse mês, ele será minha. Cara, que absurdo. Pra vocês verem como tá errado a internet. Eu tenho 5 litros da água dela, você só comprou 3. Mano, o que que tá acontecendo? Os homens tão ficando cada vez mais frouxos, né, mano? Tá foda, tá foda mesmo essa geração. Calma, gente, daqui a pouco vai ter uma bonequinha 3D pra todo mundo, cara. Tem a Melody, por enquanto, mas daqui a pouco vai ter pra todo mundo, calma. Relaxa, gente, vai ter uma transformação raio japonesador aqui no Brasil, vai ter os bonecos. E, tipo, não é só o homem que tá ficando frouxo, né? Tipo, as mulheres também tão frouxas pra caralho, porque olha só isso. Não, porque as streamers lidam com assédio. Porque os fãs querem relacionamentos com ela. Tipo, White, de acordo com isso, alguém querer namorar com você porque te acha bonita, porque te acha legal, inteligente, isso é assédio. Porra, na minha época, assédio era te chamar, sei lá, de gorda, de horrenda, de feia, de vagabunda. Pra mim isso era assédio. Hoje em dia, te chamar de bonita, de interessante, falar que quer namorar com você é um assédio. Mano, que povo chato, né, mano? Você não pode mais querer nada hoje em dia, nada. Eu não te dei permissão de me elogiar. Você não tem, né? Não pode elogiar, não pode. Mano, você não pode xingar, você não pode elogiar. Já falei, mano. A gente vai ter que aprender a se reproduzir por... Qual que é o termo, hein, biólogo do caralho? A gente tem que se reproduzir... Claro que o termo não tá muito certo, mas é engraçado, né? Fotossíntese. A gente vai se alimentar. É que assim, é se alimentar. É pensando na alimentação, né? Na alimentação, ó. Alimentação. Reprodução por fotossíntese, caralho. Porque você não pode olhar pra alguém. Você não pode falar com alguém. Você não pode elogiar alguém. Mas, ó, continuando essa matéria incrível, ó. Parece que um fã levou esse tipo de flirte a um nível totalmente novo, com várias streamers da Twitch, relatando interações de um único indivíduo com comportamento semelhante. Ó, a streamer I'mSoft enviou uma série de fotos no Twitter no dia 21 de abril, mostrando um e-mail de anexo. E olha só, o e-mail, mano, que fantástico, diz. Você é muito bonita e muito positiva. Eu quero te encontrar. Eu assisto você de vez em quando. E aí, embaixo, vem o quê? Essas incríveis fotos do fã. Mano, olha que garoto sexy. Olha que garoto pomposo. Mano, ele manda a foto do corpo inteiro, com essa sunguinha toda horrorosa, que tá mescando com o bronzeado do moleque. Aí, depois, ele manda fazendo o coraçãozinho. Ele manda ali o beijinho ao vento. Mano, como conquistar uma garota? É assim, você manda um e-mail falando isso, galera. Fantástico, fantástico. Eu fico impressionado com o nível de confiança que eles têm. Porque eu não tenho confiança de pensar assim, não, eu vou mandar aqui uma foto no e-mail comercial dessa streamer. Tá? Comercial. É o e-mail comercial. Ela recebe trabalho ali, tá? E ele mandou uma foto, na verdade uma não, várias fotos de sunga, mandando beijinho e fazendo coraçãozinho. Inclusive, eu acho que ele tá confiante porque ele acha que é o cara do God of War. Não parece o personagem do God of War lá? O vilão lá? Então, parece. Ele quer ser o estranho lá, né? A primeira luta lá. Caramba, mano. É impressionante, velho. É impressionante. Fantástico, mano. O cara é o famoso, né? 100% de confiança, 0% de bom senso. Puta que pariu, mano. O cara manda isso no e-mail comercial. E o melhor, o melhor é isso, cara. Ela foi lá, se inscreveu, foi lá e postou. Mostrou essas fotos no Twitter e escreveu. Por favor, não sejam essa pessoa. Ele está mandando isso no meu e-mail de contato para negócios. Tipo, ela tá puta. Porra, mano. Fica mandando isso no meu e-mail de relacionamento. Não tem noção, não, velho. Só que assim, aí o que acontece? Começaram a descobrir que não era só ela que estava recebendo isso, não, velho. Na verdade, várias streamers estão recebendo o mesmo e-mail. Era uma máquina de sedução, velho. Mano, a outra streamer, a streamer chamada Miss Baife, respondeu dizendo Eu peguei o mesmo e-mail, LOL. E aí, tipo, olha só na imagem, é a mesma coisa. Ele não mudou nenhuma palavra. Eu gosto de você. Não, ele mudou um pouco, não mudou? Assim, tá a mesma coisa, ó. Eu gosto de você, você é bonita. Você é muito mais bonita quando você ri. Eu estou te assistindo agora mesmo. Você é tão linda. Você é tão linda e legal. Eu quero conhecer você e quero que você escreva para mim. Aqui está o meu número de telefone. Aí ela borrou o número. Tipo, mano, com as mesmas fotos. Você vê que ele quer... Ele é o Don Juan. Ele quer seduzir todas as streamers na internet. Eu acho que ele já deve ter feito isso com todas, praticamente. Só que elas não descobriram ainda. Porque talvez ele errou o e-mail. Ele esqueceu de mandar para o comercial, né? Mano, é impressionante, cara. Eu gostei desse cara, velho. Eu gostei dele. Sabe por quê? Porque ele não tem medo do não. Porque o não você já tem. Não é assim que dizem? O não você já tem, velho. O não você já tem, velho. Não, cara, é absurdo. Os gados hoje em dia estão em outro nível. Os gados de antigamente, o cara levava flores. O cara tentava conquistar com serenata, né? Pedia para o pai. Hoje não. Hoje manda no e-mail comercial ali, ó. Proposta de emprego. Quero namorar comigo. Proposta de relacionamento agora, né? Quero namorar comigo. Cara, é impressionante. Galera, não façam isso, tá? Tipo, nenhuma mina em sã consciência vai dizer assim, ó. Nossa, hoje eu acordei com uma vontade de abrir meu e-mail e ver uma foto do meu próximo namorado de sunga mandando o coraçãozinho. Não, cara. Nenhuma vai pensar isso, velho. Nenhuma. Não, é o que eu falei. Pra mim, de maneira alguma, isso assédio. Pra mim, de maneira alguma, isso é tipo... É só um cara sem noção, velho. É um cara sem noção, tá ligado? Mas assim, é uma questão de bom senso, galera. Isso daqui não é necessariamente errado. Mas também não é legal, pô. Você vai ficar, tipo, mandando fotos de sua sem camisa. Tipo, ai, você é linda. Quero te conhecer. Tipo, porra, mano. Não é assim que relacionamentos funcionam. Parece que esse cara nunca namorou na vida. Sim. Ou ele tá fazendo isso por zoeira. Pode ser troll, pode ser troll. Ele tá flertando de maneira errada. É isso. Ou ele pode ser troll, sei lá. O Eze, o nosso editor, bota na edição aí o videozinho lá incrível do... Só não toca nela. Mano. Não toca nela. Mano, segue o exemplo do... Não toca nela, velho. Bota a mão, mas não segura nela, ó. Que merda, hein? E tipo, teve até outra stream... Mano, pelo menos três streamers já passaram por isso. A outra streamer, que é a Suez Bliss, também foi lá e postou. Esse mesmo cara está me enviando e-mails já faz quase um ano e ele não para. Mesmo eu não respondendo ele. Ele deve passar por alguns problemas. Não é possível. Tipo... Cara, bloqueia. Bloqueia, mano. O cara tá tentando seduzir a mina há um ano, velho. E ela não tá nem aí. Porra, galera. É que assim, deixa de ser uma zoeira. Deixa de ser uma falta de noção. Quando ele fica tentando. Quando você fica, tipo, várias vezes. Aí já é percepção. Aí eu já não concordo também. Aí, exato, tá ligado? Então, acontece. A galera tem que aprender a diferenciar, porra. Não é qualquer coisinha assim que é... Ah, é assédio, é assédio, tá ligado? Mas, pô, o cara... Você resolve facilmente isso aqui, né? Chegou no seu e-mail lá, bloqueou, passou, velho. Já era, velho. Acabou, mano. Não precisa também se vitimizar no Twitter, etc. Bloqueia, já era, mano. Bola pra frente, velho. O cara nem xingou nem nada. Tipo, se o cara tivesse sido totalmente grosseiro e tals, mano... O cara seria um lixo, tá ligado? Mas, nesse caso aqui, o cara mandou umas fotos tosca. Mano, bloqueia. O cara tá passando vergonha, tá ligado? Aí, vergonha é ler o nome disso. Não, o fato é que a matéria ainda passa a falta uma pérola no final. Felizmente, parece que esses streamers se resolveram para resolver um problema perturbador que continua ocorrendo em uma comunidade cheia de assédio e perseguição. De novo, mano. Tipo, não é assédio e perseguição. Os caras só te acham bonito. Os caras só querem namorar com você. Porra, seria assédio e perseguição se ficasse todo dia mandando... Você é uma vagabunda. Se mata. Você é um lixo. Para com essa porra. Tipo, isso seria perseguição e assédio. Mas os caras estão atrás de você porque os caras gostam de você, cara. E ela tá ganhando dinheiro com isso, né? Porra, povo chato. Tá ganhando muita grana com esses gatos. Não, mas, tipo assim, nesse caso aqui, esse cara começou a perseguir. A outra ali recebendo muitos... Quanto tempo? Quatro anos? Um ano. Então, tipo, mano, isso aqui já tá totalmente fora, tá ligado? Do comum. Então, tipo, a gente não se esconde. A gente não diz que não tem isso na internet. Cara, o que mais tem é isso, tá ligado? Só que, cara, nesse caso aqui, é só vergonha lê, na minha opinião. E o cara passou do ponto ali... Enfim, o cara tá totalmente errado. É isso. Óbvio, óbvio. E eu acho engraçado que no final a Helena fala, né? Felizmente, parece que as streamers se uniram pra resolver esse problema. Mas, mano, o que elas resolveram? Elas não resolveram porra nenhuma. Elas só falaram... Elas só falaram... Aí, esse cara também tá me mandando a mesma coisa, tipo... Mas tá, mas eles não resolveram nada. Por que que... Nenhuma delas viram e falou... Manas, tive uma ideia, hein? Ideia inovadora. Fica comigo aqui, ó, ó. Bloqueia. Porra, custa alguém falar... Ô, dá bloque nesse arrombado. Acabou, mano. Não vai ter mais. Não tá gostando? Bloqueia. Ninguém te obriga a ficar vendo os e-mails dele, porra. É só bloquear. Bloqueia. Não ia xingar o cara se você não gostou e ponto, velho. Acabou. Ô, foda. É o que você falou, White. É vitimismo, tá ligado? Parece que as meninas gostam de ficar se vitimizando pra caralho. Puta, que coisa chata, tá ligado? Mano, tem que responder na mesma moeda, velho. Se você não gosta de uma coisa... Na minha época, se alguém olhava feio pra mim e queria me bater, eu ia fazer o quê? Eu ia chorar ou ia tentar me defender? É isso, cara. Se você não gosta de uma coisa, se defenda, velho. Você não precisa de outra pessoa pra se defender por você, velho. Olha, eu só sei que é fantástico, entendeu? A gente tá vendo aqui uma geração em que... Na geração da putaria... Na geração da putaria, esse cara que era um relacionamento. A gente ia dizer aqueles poemas lá do Twitter. Então, assim, esse cara aqui é um Don Juan. É um Don Juan sem noção, sem o menor bom senso, mas é um Don Juan. Então, assim, é fantástico essa história. Realizamente, é o que a gente falou, cara. Se você tá passando por problemas, é só dar bloco, tá ligado? Não precisa ficar de chororô. Até porque ninguém tá te xingando. É que o cara realmente gosta de você. Mas, puta que pariu, que falta de bom senso, né? Os gados estão digievoluindo. Temos que tomar cuidado, Weiss. Temos que tomar cuidado. Olha, galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão assistindo essa notícia bizarra, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a isso tudo? O que você acha desses gados que estão querendo seduzir nessas streamers? E o que você acha da posição delas? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Weiss. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.